Por que carregar combustível extra como peso morto, quando você pode usá-lo para ter mais capacidade de carga? Beleza pessoal, eu sou Gustavo Queiroz, tem novidade no mundo da Scania para o cliente europeu, mas que assim como o Scania Super, que a gente já falou por aqui no canal M-TED, quem sabe possa chegar no Brasil, né? O Scania Super com a geração Euro 6, de repente, né? E essa novidade que eu vou contar para vocês também pode chegar ao Brasil, por que não? E antes de seguir com a notícia, eu preciso do seu apoio. Clica no troféu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. Um novo programa de chassi e tanque flexível foi lançado pela Scania, permitindo ao caminhão a mesma ou melhor autonomia com tanques de combustível menores, em forma da letra D de dado, feitos de alumínio. Os novos tanques são mais robustos e mais leves, sendo que seu design aumenta a utilização de combustível. Novos tanques SCR montados na lateral também estão incluídos. Tudo isso aumenta o tempo de atividade do veículo. Os motores Scania Super vêm com uma nova unidade inteligente de otimização de combustível anexada ao tanque primário e funciona como um tanque de coleta que é configurado com bombas elétricas e permite que o usuário tenha combustível sob demanda, que significa usar exatamente a quantidade de combustível que o motor precisa e nada mais. Essa unidade de otimização de combustível passa a contar com intervalos de manutenção mais longos para os dois filtros de combustível pressurizados. O processo de separação de água também foi melhorado, juntamente com a eficiência aprimorada dos filtros, o que representa melhor proteção dos componentes de alta pressão no motor. As melhorias que os clientes notarão ainda contemplam a menor circulação do ar, bem como a melhor capacidade de partida que vem com a unidade de otimização de combustível. O layout flexível aprimorado da composição do chassi melhora a adaptabilidade da carroceria e cria uma distribuição de cargas mais eficiente. Informação importante que, de repente, como já antecipei para vocês, pode chegar ao mercado brasileiro, sim. Obviamente, não há nenhuma confirmação disso neste momento, mas é uma tecnologia que faz todo sentido, que beneficia o operador, o transportador, o caminhoneiro, e por que não, né? Faz todo sentido, sim, assim como a geração Scania Super de motores para o Euro 6 aqui no Brasil. Não está confirmado ainda, mas faz sentido a gente imaginar isso, sim. Pessoal, preciso do apoio de vocês agora para o canal M-TED continuar crescendo. É de graça. Clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. M-TED, a mobilidade do futuro. Falou!